Você sabe o que acontece se colocar no processador 1 terço de xícara de glutamina, 250 gramas de leite de coco em pó, 40 gramas de café solúvel, 1 terço de xícara de colágeno sem sabor, 1 pitada de sal, 1 colher de canela ou a gosto, gengibre a gosto, pimenta caena moída ou em floquinhos a gosto, 1 terço de xícara de psyllium ou um pouquinho mais para quem é mais ansiosa como eu, 1 terço de xícara de chocolate em pó. Estou usando 70%, vamos bater por 3 minutos e agora você já pode guardar em potes esterilizados e herméticos e você tem o melhor café funcional do mundo por menos de 1 terço do valor comercial. E ainda você pode adequar os suplementos conforme a sua necessidade, mas eu adoro este café porque não fica com gosto residual de colágeno. E se você gosta de receitas saudáveis, já segue Clicy Receitas que amanhã tem muito mais.